Eu não fecho com um face, não, não Já não faço isso sem manhã que não presta, não Se eu não foda, mas não vale de ninguém Só fudo com ela que ela rouba o meu coração Vem desguardo em si, ainda eles me perguntam Como é possível que eu não vou baixar da lua Gap em quem se for, sei que eles me querem machando O segredo é vestir elegante tipo rockstar Tipo rockstar Tipo rockstar Eu não fecho com um face, não, não Já não faço isso sem manhã que não presta, não Se eu não foda, mas não bate ninguém Só fudeu com ela que ela rouba o meu coração Hey White, how you did this one? Fecho com um face, não, não Já não faço isso sem manhã que não presta, não Se eu não foda, mas não vale de ninguém Só fudo com ela que ela rouba o meu coração Vem desguardo em si, ainda eles me perguntam Como é possível que eu não vou baixar da lua Gap em quem se for, sei que eles me querem machando O segredo é vestir elegante tipo rockstar Também vou deixar assim, mesmo tchau Tipo rockstar Então eu vou deixar, eu conseguiram machando O segredo é vestir elegante biriek Muito bem, bem, por favor de você be require a arte Ticko rockstar Só fudo com ela que ela rouba o meu coração Verdes guardas em cima, ainda eles me perguntam Como é possível que eu não vou baixar da lua Capem que se for, sei que eles me querem baixar Meu segredo é ver se elegante tipo rockstar Tipo rockstar Tipo rockstar Tipo rockstar Tipo rockstar